Agora sim, chat aberto, tudo corretinho, e é isso, e aí gente, como é que vocês estão? Rapaz, o Cuca vai comentar, vai ter zica, como assim, Fernando, que que você tá falando, que zica, nunca, nunca nem ouvi falar dessa palavra, mas aí, como é que você tá, boa noite, já tô animado aí pra essa race, já começou o XGamer, não começou o timer, não, ele voltou o Rewind, meu Deus do céu, ele voltou o timer, é isso, vai rolar, é, deu um reset ali, é, vai rejeitar o timer, é ok, sure then, vai ficar descincado, acho que não tem como descincar depois dessa, é, mas enfim, né, começou atrasado, tá aí, né, é, mas enfim, primeiro mundo não tem muito o que comentar, é, já ali é os runners, inclusive, é, primeiro mundo é só o aquecimento, é, preparação psicológica para o que vai vir aí no segundo mundo, o segundo mundo é realmente bem intenso, Jiruki aí já tentou o 361, o famoso 361, não sei realmente se vai rolar recinque, né, depois, depois disso aí que aconteceu com o negócio do XGamer, é, XGamer também nem tentou o 361, justíssimo, é, tem como fazer 361 ali na parte de baixo, né, ouvi dizer que alguém fez, e, e o Heruki ali já errou o boxjump, já deu, aquele bloquinho ali, deu aquela básica trollada, ele só foi, só perdiu toda a velocidade ali, aí fez até o swag do boxjump com, é, o boxjump com carpado, né, mas enfim, essa fase aí agora é só ficar o máximo de tempo possível na, nas plataformas marrons, isso vai te empurrar alguns, é, alguns pixels para frente, né, lhe permitindo salvar frames e com isso pegando 259, 259 é o tempo IGT, né, do, da fase, uma, um referencial que a gente, que é isso, véi, que é isso, né, culpa minha nada, não falei, eu não falei nada, culpa não é minha, culpa não é minha, mas enfim, é, timer da, da fase a gente usa como referencial para ver se a gente foi rápido ou não, quanto mais tempo sobrar, mais rápido a gente foi, e agora essa fase aí é possível pegar um 276, caso alguém tente fazer o, o, o Shelljump como o XGamer tentou e fez, o cara aí vai salvar 0.4 segundos, vai salvar aí quase nada, mas é isso, aí fez o 276 aí para mostrar, salvou aí 0.4 segundos em relação ao Yuruki, na teoria salvou mais, porque o Yuruki acabou tendo uma morte na fase anterior e também porque deu o, o desinc, né, foi desincado, tá aí, sim, caso na tela, mas não tá, sim, caso, né, tá, mas não tá, a gente vai ver no tempo final, enfim, vamos ver agora esse primeiro castelo, primeiro castelo, o XGamer deu uma trolladinha ali na grade, grudou um pouquinho, foi meio estranho, pegou um 281 ainda sem entrar na porta, o Yuruki foi o 280, a grade do Yuruki foi um pouco mais lenta, de novo aí usando o timer IGT da fase, pra ver quem foi o mais rápido, né, como sobrou um segundo ali pro, pro XGamer, então ele salvou ali um pouco mais de tempo em relação ao Yuruki, e, e aí, e aí, Yaro Link, não sou lindo, cara, vocês estão tendo alucinações, isso não é verdade, enfim, essa aí, primeira fight aí já do IG, 2-4-1 para o XGamer, 2-3-9 aí para o Yuruki, perdeu aí um tempinho, e, mas ainda assim foi uma fight ainda muito, muito boa, é, a XGamer ainda tá com um pouquinho de vantagem por conta da grade, né, a grade foi um pouquinho mais rápida em relação ao Yuruki, mas ainda assim é isso, esse foi o primeiro mundo, primeiro mundo de teste, quem teve aí, eu já no primeiro mundo, já vai, pode, pode demonstrar alguma coisa no segundo mundo, é, o primeiro mundo aí é, a, o pé do Marcos, ai, ai, incrível, mas enfim, é, o primeiro mundo aí é só um mundo de treinamento, um mundo aí de preparamento, preparatório psicológico, um véi já esse keep grab, aí pegou a keep já, ambos aí pegaram a keep sem muitos de problemas, o Yuruki pegou de uma forma que eu não tenho costume, eu não consigo pegar, eu acho essa forma aí que o Yuruki faz muito chata, mas o que significa 11 Exit? É, 11 Exit significa fazer o, terminar o jogo o mais rápido possível, é, fazendo 11 saídas, né, no caso, já traduzindo a categoria, é, você passar pela Star Wars, né, que com isso você consegue ter 11, 11 saídas ao final do, é, ao final do jogo, né, zerando o jogo você consegue 11 saídas, se você contar as saídas na, você consegue ter 11. E, é isso, eles não vão usar nenhum glitch, no caso, a orb ou a cloud, então por isso que é glitchless, e, é isso, só tem alguns glitches que são permitidos, que no caso são zips e o ser clip, e o X-Gamer, inclusive, fez ali um belo de um, belo de um voo, não pintou o cano, pegou, ativou o bloco ali do pebalão, perdeu o casco, é, infelizmente perdeu o casco, o Yuruki, ele já tá subindo muito bem, fez um belo backup ali o X-Gamer, inclusive, assim, fez um bom nado, mas o Yuruki conseguiu salvar uma, diminuiu um pouquinho aí da diferença em relação ao X-Gamer, é, de novo, o Yuruki tá bem mais atrás do X-Gamer por conta do, da morte do Yuruki, tá, o timer identifica isso, é porque o X-Gamer começou mais atrás, o X-Gamer aí tá fazendo uma, você lembra, esse início de um glitch house bem mais, bem mais, otimizado, eu diria, é, não precisou nem dar aqueles lowdown ali na, no boring, é, ao mesmo tempo pegou o PSP bem mais early, então, realmente fez um, entrou na porta aí bem mais cedo do que o Yuruki, fez aí uma, um pouquinho mais otimizado, né, achei bem interessante a forma que ele faz, assim, ambos aí já tá na, na faixa do Buu, segundo hit aí para o, o X-Gamer, e o Yuruki agora também acabou de dar o seu segundo, o timer do Yuruki tá meio vermelhinho, né, por que será? Voar com objetos não é um tipo de bug, é possível, mas voar, é, como é que eu explico isso? Tipo, voar como se o Mario não estivesse agarrando nada, mas o Mario tá agarrando algo, aí sim é um tipo de bug, exposed, então, eu digo glitz, glitz mais pesados, como orb ou cloud, cloud aí são os glitz que são boados, é, são bugs mesmo, não, esse voa normal mesmo, eu sei Aerolink, eu tô brincando, não, você tá comentando não, 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 na verdade o Yuruki, não, na verdade o X-Gamer ele deu um reset ali para ajeitar o timer porque ele esqueceu, mas é, o X-Gamer tá realmente muito, tá mais rápido que o Yuruki, realmente tô vendo o X-Gamer aí tendo, tendo bom, bom desempenho aí no torneio, viu, o tempo do X-Gamer tá realmente bem perigoso, então o cara tá realmente indo muito bem, e o Yuruki tá se embolando ali para pegar a chave, se embolando ali com o Yoshi BB, mas enfim, agora o X-Gamer já voou, tentou fazer o Clifly ali, se embolou com o P-Switch, meu Deus, fiz um marabalismo ali, falei tudo errado agora, o Yuruki não teve muitos problemas, só se enrolou ali no finalzinho, mas assim foi muito bom, é, conseguiu ter um pouco mais de vontade, né, em relação ao X-Gamer, vai conseguir agora diminuir um pouquinho da diferença em relação a ele, marabalismo, é, mano, a dicção tá em dia, tá em dia. Bem, o voo aí do X-Gamer tá bem consistente, acho que tá no nosso site 51, é, ele se embolou, só fui falar, né, se embolou ali na hora de abrir o bloco, claro, claro, marabalismo é a mesma coisa que malabarismo, só que com dicção ferrada. Enfim, o X-Gamer aí agora na, no castelo do Bowser, errou o Doarfly, vai ser aí outra oportunidade para o Yuruki alcançar ele, acertou o Doarfly enquanto isso por o Yuruki, muito bom, vai salvar aí já uma relação de tempo em relação, em relação de tempo em relação, vai salvar um tempo em relação ao X-Gamer por conta daquele erro, vai diminuir um pouquinho da diferença, mas ainda assim a diferença entre ambos é grande, tá, gente. É, por exemplo, o X-Gamer entrou com 8, 4, 5 e o Yuruki entrou com 9 minutos, então eles estão aí com 15 segundos de diferença ainda. Pode parecer pouco, mas ainda assim, é, eles podem parecer estar perto, mas essa é a diferença do X-Gamer atrasar o timer no início e eu perdi, o Yuruki perdendo a cape, que legal. Mas o Yuruki ficou parado no início, o cronômetro tava igual. Então, né, mano, é, Yuruki perdeu a cape, é, perdeu pro Yuruki, né, só se o X-Gamer morrer agora ou perder a cape também. Bem, primeiro hit aí já pro X-Gamer, por conta da perda da cape, o Yuruki não será, não poderá fazer o cape kill, o cape kill é que salva bastante tempo, você consegue aí fazer os hits do Bowser mais cedo. Você consegue aí fazer, ah, Yuruki, Yuruki, você consegue fazer os hits do Bowser mais instantaneamente, então o Bowser ele já ataca os Mecha Coupas e com isso ele já toma dano ao mesmo tempo, sabe? E é uma grande otimização que por hit, eu salva acho que uns 15, 20 segundos, que é coisa pra caramba. Então, realmente é algo muito, que vale muito a pena fazer em race. E o Yuruki, ele perdeu o Mecha Coupa, né, acho que vocês viram que o Mecha Coupa só saiu do chão, saiu da tela. É, ele, ele acabou dando um hit bem early ali no Bowser, isso é um erro bem comum. Deixar salvar alguns frames fazendo no cape. E o X-Gamer também, né, é, o Mecha Coupa, não, ok, o Mecha Coupa tá aí vivo. Achei que o Mecha Coupa ia de spawnar também. É possível o Mecha Coupa de spawnar, acho que só na esquerda, pelo que me lembra. E o Yuruki tá se embolando ali e vai ter que fazer outro ciclo. É isso, né, Yuruki perdeu aí mais o Mecha Coupa, vai ter que esperar mais outros dois ciclos ali da bola. Enquanto esse X-Gamer já fez o seu quinto hit e já tá muito avançado. Como assim, Yuruki? A culpa não é minha. A culpa não é minha. Enfim, é isso. X-Gamer, 10,55 pro X-Gamer. GG's, sub-11. Já até terminou aqui, né, no coisinha. Ah tá, ele deve ter errado alguma coisa ali. Mas tudo bem. É... Então, o X-Gamer, o que acontece? Ele errou na hora de... É... Começar o timer. Então ele deu um reset só pra ajeitar o timer. E ficou essa bagunça. Então, o Yuruki se embolou muito. Ele errou o terceiro hit. Teve que fazer mais dois ciclos extras. Teve que fazer no cape. E o no cape dele não deu certo. Porque ele respawnou um dos mecha-culpas. Que embolou ele mais ainda. E é isso. Sexto hit aí pro Yuruki. 11,59. GG's assa aí pro Yuruki. Rapaz, complicado, né? Sub-13. É, mano. Sub-13. Os caras tão... Tão em dia, mano. Tão em dia, mano. Tão em dia, mano. E é, GG's. O Yuruki voltou ali pra run de treino. Ficou meio traumatizado ali com o que aconteceu. O... O XGMA voltou ali enquanto isso pra run de treino, né? Voltou ali pro Praxicard. Vai treinar alguma coisinha. T E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Yuruki. O X-Gamer agora já fez um 270, voou aí de baixo. É, voou aí por baixo da Star World. E é isso, virou. Conseguiu aí dar uma virada no Yuruki. Rapaz. Vamos ver se agora o X-Gamer vai conseguir acertar esse Thorfly. E acertou. Muito bom. Salvou aí 0.2. A forma aí que o X-Gamer faz esse Thorfly é 0.2. É mais arriscado, porém só é um tempo, né? O X-Gamer ali agora já está se preparando para o seu damage boost. Mesma coisa para o Yuruki. Yuruki errou a porta aí de novo. A RNG aí da porta. Porta aí que está se movendo. Quem conhece aí as portas às vezes só querem mudar de lugar porque sim. E o Yuruki ali não errou aquela porta, pelo menos. Onde o sala escuro aí para o X-Gamer só deu aquele mini-bonk naquele mini-bloco. Mas de resto, foi muito bom. Mesma coisa para o Yuruki. Fez a mesma coisa que o X-Gamer. É isso. Boa sala aí para ambos. Muito boa essa sala escura aí. É, velho. Eu acho que é... É muito possível tu errar aquela strat no cape, mano. É muito, muito fácil fazer isso. Enfim, primeiro hit aí já para o X-Gamer. Já fez um insta-hit. O Yuruki também já se preparou para voar. E perdeu a cape. Fez o Yuruki. Tentou fazer o cape kill. E vai ter uma grande perda por conta disso. Agora, Bowser já lançou o Mecha Kupa. E é. É isso. O Mecha Kupa, infelizmente, foi despawnado. Saiu da tela. Não teve como. Enquanto o X-Gamer já está se encaminhando para a segunda fase já. É isso. Infelizmente. Infelizmente, não teremos agora muitas chances aí para o Yuruki virar. A não ser que o X-Gamer morra. É só isso. Se o X-Gamer morrer, aí sim teremos o Yuruki terá uma chance. Ok. Muito bom muito bom o Ball Skip ali para o X-Gamer. Já está voando ali para o seu quarto hit. É isso. Quarto hit aí para o X-Gamer. Vai pegar agora para o seu Mecha Kupa. Pode ser que o Yuruki agora já esperou essas duas bolas já que está com a ausência de um Mecha Kupa e não poderá fazer o Ball Skip. Ok. Terceiro hit aí para o Yuruki. Quarto hit também para o Yuruki. Vai ter que esperar aí mais algum tempinho no terceiro ciclo também. Por conta da ausência do Mecha Kupa. E o X-Gamer enquanto isso já iniciou o voo já vai para o último hit. E é isso. Chacata Primbas e 11 e 31. 11 e 31 para o X-Gamer GG's. É isso. 2 a 0 para o Yuruki. Yuruki não teve chance com o X-Gamer. O cara aí jogou demais. Ainda assim ambos tiveram seus erros mas Yuruki infelizmente não conseguiu levar a melhor dessa vez. E aí temos áudio agora do Yuruki inclusive. E é isso. último hit aí para o Yuruki bem consistente 11 minutos e 59 segundos GG's aí também para o Yuruki terminou aí ambas as runs e bela partida amigos que emoção principalmente essa partida cara que emoção aquele sync ali da Ghost House rapaz como assim com o pé do cuca mano eu não fiz nada eu só estou fazendo o meu trabalho tô vendo aqui com os runners se teremos entrevistinha ou rapaz o X-Gamer já trocou para Kaiso rapaz o cara tá insano opa 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 e aí e aí X-Gamer já temos aí X-Gamer na cal como é que você tá manito e aí como é que como você se sente aí ganhando de 2 a 0 do Yuruki é por um lado feliz por ter ganho mas por outro lado triste porque eu eu estraguei a segunda run por por caso de um erro na Ghost House mas no geral tô feliz sim sim de fato eu vi que aquela Ghost House ali foi realmente bem complicada eu vi que você tenta fazer tenta manter o P-Speed então você faz de uma forma um pouco mais diferente que eu vejo do normal e ali tem a chance de só ou pular muito alto ou não pular muito ou não pular na medida aí tu bate ali embaixo e abraça sim é pular muito alto ainda menos pior porque você ainda consegue voltar é mas tu ainda assim se embola com os ciclos é que ainda assim é um time loss mas é você não precisa voltar pra pegar a cape ou fazer no cape e de resto tem alguma outra coisa pra comentar algum erro alguma coisinha da primeira ou da segunda run é sobre o primeiro castelo porque nas duas tentativas eu agarrei a grade mais uma vez porque eu acabei ficando inseguro com o pulo que eu acho que não tava bom o suficiente e eu acabei perdendo bastante tempo mas eu acho que acabou valendo a pena porque se eu não tivesse segurado a grade provavelmente o pulo o Mario teria caído na lava e também eu fiquei feliz por eu ter acertado os dois midiários na run sim sim aqui e ali foi brabo e é o castelo 1 eu vi que ali ou tu caia na lava ou tu encostava a bunda do Mario na Fireball eu vi ali realmente foi bem safe pra não acontecer nenhum incidente e aí Hiuruki como é que você tá manito boa noite GG's aí pela partida nem dei GG's aí pro XGamer também mas GG's aí e aí rapaziada boa noite boa noite com o RGG XGamer pô jogou demais mano valeu e aí é isso o Cuca zicou nós aí mas como assim essa informação aí é falsa quem te deu essa informação aí zique em ninguém não tô ligado nessa marcação aí como assim tô ligado tô ligado enfim o que vocês acharam aí da segunda race que vocês ficaram sem cadastro nos erros eu não vi eu não tava assistindo mano ambos aí erraram a mesma coisa o Hiuruki ele claro ele vocês não erraram a mesma coisa né o Hiuruki ele ficou no cape na na Donut Secret mas assim ambos meio que entraram na porta da Ghost House quase que ao mesmo tempo não da do busão da primeira sala no caso ambos erraram a porta ao mesmo tempo foi incrível é eu não tava assistindo eu tava só ouvindo na hora que você comentou isso eu tava meio pistola já que eu perdi a cape de uma maneira bem bem típico minha mesmo mas eu tava tentando não perder desse jeito aí na hora que eu escutei que o X-Gamer perdeu a cape também eu falei opa vai ter mais emoção aí você falou que eu tava sentado não na oportunidade eu não digo que eu tô zero consistência nesse jogo embora tenha conseguido duas vezes 11 e 59 eu tô zero consistência é zero consistência pegou dois tempos quase queimais mas é sim de fato nadar nesse jogo é complicado eu vi que o X-Gamer acabou perdendo o casco acho que nas duas partidas tu conseguiu manter mas na segunda tu perdeu a cape e tu ainda se embolou pra pegar o casco sim aconteceu exatamente a mesma coisa nas duas tentativas porque quando o Mário não encosta quando o Mário acaba encostando a cabeça no teto o backup eu fazia uma estratégia mais lenta antigamente que eu fazia um left-right bem devagar só que eu tava assistindo o vídeo do WR do jogo e eu vi que o backup era só soltando e apertando bem rápido o botão da direita aí eu comecei a usar esse stretch só que às vezes eu acabo soltando muito rápido e acontece aquilo mas eu acho que não é um problema muito grande porque o tempo perdido pra perder o casco lá não é tão grande é no máximo dois segundos de GT sim 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 é eu vi que também você conseguiu nadar bastante conseguiu fazer um bom backup sem o casco no caso você perdeu o casco você conseguiu recuperar ainda assim com um bom nado no p-switch é esse essa stretch de fazer um mi left right é uma coisa que eu tenho o costume de fazer quando eu bato a cabeça mas eu evito bater a cabeça mas se não vai eu faço isso mesmo eu vi que o yuruki ele fez isso né do left right no caso pelo que eu me lembro isso eu acho que tu fez ou se não tu não bateu a cabeça eu não lembro não a memória aí de enfim mais algum comentário final ah foi da hora se não pode pode ex não eu tava dizendo por mim não não tenho nada a falar agora não eu só tenho a agradecer mesmo ao x gamer pela race aí mano foi bem da hora é o cuca pela pelos comentários não pela zica pelos comentários não peraí eu não ziquei eu vou repetir eu não ziquei quase nada o chat tá de prova é a organização do evento que tá bem da hora tanto a série A quanto a série B a galera que acompanhou é isso bora continuar treinando pegar consistência no jogo que a gente vai fazer partidas melhores nunca desisto mas enfim então é isso muito obrigado xgamer e hiuruki pela partida jogaram demais xgamer acabou levando a melhor dessa vez mas ainda assim hiuruki vai ter outros oponentes para fazer race talvez recuperar essa vitória eu sou péssimo quanto a bela que sabe melhor quem vai fazer race com quem então deixa isso para ele mas e com pontuação também mas eu me quero muito líder invicto do grupo B ô louco aí aí até onde eu lembro tem eu e o plabo acho que empatado o plabo vai jogar ainda né sim vai jogar ainda com o roqueiro ah tá é e o próximo da do dia quatro ali é justamente o roqueiro então aí ó é então só confronto direto é de fato mas enfim queria agradecer a sdpt pela retransmissão essa organização aí do da liga tá sendo muito muito show não sei comentar mas também de assistir eu assisto muito pouco sou pessoa muito desorganizada pra ver eu também não sou muito tô muito off né da Twitch esses dias mas às vezes quando eu lembro eu assisto alguma coisa quando sou muito assistindo no chat né enfim em resumo obrigado aí da sdpt pelo evento tá muito show obrigado também a Super Mario Brasil Super Mario World Brasil também tá fazendo o evento da 11 Highland tá tendo aí também um torneio torneio é internacional internacional mundial mundial né tem peça do mundo é obrigado aí também aos runners obrigado aí o Ruruki pela partida XGAME também GG's aí ambos pelas races GG's aí também XGAME pela vitória sigam os runners jogam demais merecem seu carinho seu follow sigam SGPT sigam Super Mario World Brasil e até a próxima gente tenha uma boa noite se hidratem nunca desistam e até a próxima boa sorte e é isso valeu falou boa noite valeu nunca desistam obrigado para uma entrevista esqueci né valeu tchau E aí